Música No programa de hoje eu fui até a Península Itapajipana, que fica localizada no bucólico bairro da Ribeira, no Porto dos Tanheiros. No saveiro da Ribeira encontrei o Sr. Antônio, que nos convidou para conhecer o seu hotel flutuante e redescobrir a cidade baixa desde o mar. E também a bordo, o chefe Fábio preparou uma deliciosa feijoada de marisco, um dos pratos preferidos da culinária marítima. Vamos navegar? Música Esse é o Sr. Antônio. Ok, prazer. Que eu trouxe para o Sabor de Dendê conhecer um pouco mais sobre a escuna e a gastronomia náutica, como é cozinhar num barco, né? Então esse é o seu escuna. Qual o nome dessa escuna, Sr. Antônio? O nome da escuna é Skuner Resort. O que é um Skuner Resort? A Skuner Resort é a combinação de dois conceitos. O conceito Skuna, que é um barco desse padrão, nesse estilo, né? Tecnicamente é um barco de dois mastros, em que o mastro da frente é menor que o mastro de trás. E essa mastriação chama-se mastriação Skuna. E o outro conceito é o conceito de resort. De aplicar dentro de uma embarcação desse tamanho, o conceito de resort, em que você tem aposentos, lazer, uma hospedagem all inclusive. Ai, que chique! A gente vai falar um pouquinho da Skuna, mas a gente está ao fundo da Península Itapajipana. Não é isso, Sr. Antônio? Exatamente. Eu conheço muito bem, porque eu sou daqui da Cidade Baixa, moro no Bonfim, faço parte também dessa Península de Itapajip, que é a Ribeira. Mas eu quero que o Sr. Antônio fale um pouquinho sobre a Península de Itapajip, onde fica ancorado esses barcos, essas Skunas. Me fala um pouco sobre a Ribeira e a Península. Isso aqui, a Península de Itapajip, ela faz uma composição e protege uma enseada dentro da Baía de Todos os Santos. Essa enseada chama-se enseada dos tainheiros. Muito bem. E a maior parte dos clubes náuticos estão aqui, porque é uma das áreas mais protegidas das intempéries do mar. Porque a boca da Baía de Todos os Santos, ela é voltada para o sul, e normalmente o mau tempo vem do sul. E a enseada dos tanheiros, ela fica mais protegida. Sim, eu já viajei bastante de barco, de navio, de ferro e bote, mas eu nunca comi a bordo. Eu não sei como é almoçar, tomar café, jantar a bordo. O que é que é servido? E como que é essa alimentação náutica? Uma das coisas mais importantes dentro da arte de servir e de hospedar é a culinária baiana. Então, a culinária baiana, ela tem características absolutamente únicas. Ela tem, inclusive, algumas divisões. Se você vai para o interior, ele tem, basicamente, a carne, o bode. Que se chama comida baiana do sertão. Do sertão. Que é a comida do sertão, que é uma comida pesada. Isso. Entretanto, você tem também a comida do litoral da Baía. Já tem até obras sobre isso, né? Que são os peixes, os frutos do mar. Os mariscos, os frutos do mar, os caranguejos, os ciris, etc. E é exatamente essa culinária que nós praticamos aqui, que ela tem, basicamente, duas coisas fundamentais. Frescor e sabor. Se divide em três culinárias. A do litoral, que é a que você faz aqui no bar, na escuna. A do sertão, que é aquela comida mais pesada. E a do recôncavo. E a do recôncavo, é. A do recôncavo, ela, inclusive, ela tem até uma certa, muita ligação com uma certa religiosidade. Isso. Com esse sincretismo, né? Que a Baía é um depositário absolutamente fantástico de tudo isso. Então, vamos conhecer agora essa cozinha. Quem é o seu chefe? É o Fábio. Você me apresenta o Fábio? Claro. E vamos comer, né? Vamos lá. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. É o Fábio de Oliveira, que vai fazer um... Bom, eu vou fazer uma feijoada de marisco. Feijoada de marisco? Exatamente. O que é essa feijoada de marisco, Fábio? É uma mariscada, né? Eu preparo uma mariscada com bastante caldo e acrescento feijão fradinho pré-cozido. Mais frutos do mar. Dentre eles, polvo, mexilhão, lagosta, lula em anéis e por aí. E por que eu preciso colocar primeiro na panela? Então, primeiramente você vai colocar um pouquinho, não todo, um pouquinho do azeite. Nossa, tem que abaixar um pouquinho aqui porque o fogo tá bem... Tá muito alto. Tá muito alto. Só dar uma regulada. Pronto. Vou aproveitar e jogar a cebola. Me dá uma dica uma vez que a gente tem que cozinhar em fogo grande, né? É isso? Aham. Depende do que você vai preparar. Exatamente. O alho picado. Aí eu deixo refogar um pouquinho. Você vai colocar o tomate todo? Vou colocar o tomate todo. É o diferencial do restaurante. É a paisagem que você conhece. É a paisagem, exatamente. E é por aí. Falar em paisagem, como o Fabio tá falando da paisagem, A gente tá praticamente ancorado no porto de Salvador. E logo, ali no fundo, tem o forte São Marcelo. Que é um dos fortes mais importantes de Salvador. E ele foi criado, foi construído em cima de um banco de areia no meio do mar. Pra poder combater a invasão dos holandeses em guerrilha com a cidade de Salvador. Eu vou começar a refogar os mariscos. Então você, na verdade, faz a mariscada, como você tinha falado, né? Exatamente. Faz a mariscada e depois, por último, que você vai colocar o feijão. O feijão e os frutos do mar, que não precisa ficar muito tempo no fogo, né? Tá começando aqui, já abriu fervura aqui. Então acho que a gente já pode estar adicionando aqui o restante dos ingredientes. Ah, mentira, eu sou uma dúvida. Quando as pessoas... Não, pode fazer, pode fazer, mas a gente vai conversando. Fala. Quando você fala... Tem pessoas que me dizem que o coentro, por ser tão forte, se a gente coloca depois, quando a comida tá pronta, o sabor fica só do coentro. Sendo que eu adoro o coentro, eu sou meio suspeito a falar. Mas eu só tô comentando, tirando uma dúvida, de algumas pessoas que não gostam do coentro, porque ele é muito forte e aí predomina, a comida. E aí eu vi que você colocou o coentro na metade da receita. Exato. E isso é pra ele não pegar, não dominar o gosto. Exatamente, pra não dominar, não predominar o gosto do coentro. Levando em conta que a cozinha baiana, ela realmente, ela vem puxada um pouquinho no coentro, no azeite. Proposital na culinária baiana, colocou o coentro por último pra sentir o gosto do coentro. Assim como a pimenta. Como a pimenta. Então a gente só acrescenta a pimenta no final, só pra dar aquele gosto, aquele tempero baiano. Não é no proposital não, gente, é porque a gente gosta mesmo. É isso aí. Mas cada um faz do jeito que quer, tá? Agora eu vou adicionar o leite de coco. Quantos ml de leite de coco? Olha, 250 ml. Eu vou colocar um pouquinho mais, um pouquinho do caldo de feijão. Um pouquinho não, vou colocar todo porque... Mas você já coloca tudo. É, vou colocar todo porque eu já vi aqui que ele vai ficar com pouco caldo. Então eu já posso adicionar. O ovo. O ovo. Camarão seco. Camarão fresco. Vou deixar esse mexilhão pra colocar um pouquinho depois. Agora eu já posso colocar o restante do azeite. Né? Vou colocar um pouquinho de sal agora. Que é sal a gosto. Sal fina, sal a gosto. Limão. Sucos de limão. Esse é um suco de água ou azeite? São um limão. Vou misturar aqui um pouquinho de sal. Agora é só esperar cozinhar. Só esperar cozinhar. Todo tempo ele vai cozinhar. Vou deixar mais uns três minutinhos aqui pra poder ele ferver um pouco mais. Eu vou adicionar o feijão. Daí mais cinco minutinhos e... Então, já se passaram os três, quatro, cinco minutinhos. E aí o Fábio vai finalizar esse prato que eu tô rindo com esse marisco. Feijão de marisco. Nossa, o cheiro vai se sentar mal vivo. Não, por que é que não dá pra sentir o cheiro? É uma loucura. É uma loucura que tá avisando o cheiro. Ó, deixa eu colocar um pouquinho mais de leite de coco aqui. É. Pra poder render um pouquinho mais de líquido. Agora eu já vou colocar o meu mexilhão. Que é aquele que você me falou, que é por último. Por último, é. Já posso colocar também. Ó, esse feijão, ele tá pré-cozido. Então, pelo amor de Deus, a gente não vai colocar o feijão fratinho direto na panela. Não. Porque se você fizer isso, vai estragar tudo. O feijão é duro, aí ele vai ficar aí tentando cozinhar e o fruto do mar indo embora. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. E aí agora é só misturar, não é isso? Isso. No caso, os cinco minutos. Foram os três, agora mais cinco. Que é pra poder o feijão, ele pegar sabor. Ele apurar sabor. Então, em média, eu vou ter dez, doze minutos pra poder fazer um prato nisso. É. Vamos botar mais três minutos em cima dessa história e fechar em quinze. Pronto. Quinze minutos pra fazer um prato nisso, gente. Quinze minutos. Bom, então eu vou colocar aqui o último ingrediente, né? Que é o coentro. Você falou o coentro no meio e no final. Isso, é no meio e no final. Um pouquinho agora. Tá? E eu vou tampar. Então, agora que já vem pronta, a gente vai comer. Bom, vamos fazer o seguinte. Vai lá na mesa que o Antônio tá te esperando, tá? E nós vamos servir. Então, tá bom. Tá ok? Fábio, muito obrigada. Nada, querida. Obrigado você. Por ter cozinhado, por ter me ensinado como é, que não é tão diferente, mas é peculiar essa cozinha náutica. E eu vou esperar lá. Mas muito obrigada por ter um vídeo. Mais uma vez, obrigado a vocês por virem prestigiar a nossa culinária. Obrigada. Vou lá esperar com o seu Antônio. Vai lá, então. E manda até pra cá. Bora, por favor. Muito obrigada. Pra esperar essa peçoada de marisco. Por favor. Esta é a melhor hora. É. Não é? É a nossa culpa. O Carol faz parte da nossa equipe. E aí... A Carol cuida da parte dos camarotes, etc. Também faz a dublê de atendente e capricha. A dublê de atendente. É... Vamos tomar um vinhozinho. Servido também por o outro, o terceiro membro a ser apresentado aí de nossa equipe, que é o Rafael. E o que você faz aqui, Rafael? Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem. Sou auxiliado com o comandante. E como diz o seu Antônio, o dublê de... Não, o Rafael é um polimultifacetado. Ele... Ele... Ele chupa cana e assovia ao mesmo tempo. E o nosso comandante. Que é o Juracy. Grande figura. Juracy, por favor. Vem cá, por favor, pô. Muito obrigado por estar aqui. O Juracy é o... Direcionando. Realmente é o... Viu? Quem nos leva e traz aí com grande competência. Então, o Fábio, podia fazer a gentileza aqui de servir a gente aqui, pô. Por favor. Sim. É... Bom, eu já fiz a apresentação da equipe toda, né? E toda a equipe tem um técnico, que é a Mila, que é a nossa técnica, né? Mila é uma... É a técnica que... É... Já é, apesar de ser nova, uma pessoa de ser nova, uma pessoa de uma grande experiência nessa área de hotelaria. E vamos brindar. A Bahia. A Bahia. E viva a Bahia. E viva a Bahia. A Bahia de todos os Santos. 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 A Bahia de todos os Santos.